O repórter Lucas Sanches, também conosco aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Cirilo. Amigos que acompanham o Rádio Esportes. Olha só, a mudança do local do jogo entre Cruzeiro e Bragantino gerou críticas e acendeu novamente o assunto da CPI da Minas Arena. No sábado, agora dia treze, o Mineirão vai receber dois eventos musicais e por isso o duelo entre as equipes pelo Brasileirão vai ser no Independência. O deputado estadual, professor Cleiton, do PV, que é voz ativa na Assembleia em defesa da CPI, criticou a situação e reforçou o pedido para investigação do contrato de concessão do estádio com a Minas Arena. Ele conversa com a gente aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, deputado. Olá, Lucas. Ouvintes da Itatia e do Rádio Esportes. Bom, levantei essa questão exatamente porque, mais uma vez, prejuízo enorme não só para o Cruzeiro, para o futebol mineiro, mas, sobretudo, para a economia de Belo Horizonte. Como eu disse, em plenário, está mais do que provado, estudo da Escola de Economia da UFMG, que o futebol rende muito mais do que eventos. Então, queremos rediscutir essa questão da CPI, que eu acho que é importante nesse momento. Cirilo, em nota, a Minas Arena destacou que o futebol segue sendo prioridade para o Mineirão e reforçou que o calendário de dois mil e vinte e quatro foi discutido com a participação de todas as partes, inclusive os clubes. A empresa afirmou também que, inicialmente, o jogo entre Cruzeiro e Bragantino estava marcado para 17 ou 18 de julho, terça ou quarta da semana que vem, o que mantinha a agenda livre no estádio para sábado. A partida precisou ser remarcada por conta de compromissos do Bragantino pela Copa Sul-Americana. Mas todos os detalhes estão lá no itatiaesport.com.br. Obrigado, Sanches. E aí, Simões? Ô, Cirilo. O calendário do futebol mostra claramente que o terceiro colocado de um grupo da Libertadores e o segundo da Sul-Americana, eles terão que jogar um playoff nessa data que o Bragantino vai jogar. E o Cruzeiro poderia ter sido o segundo colocado do grupo dele. Aliás, não foi por pouco. Então, precisa saber ler calendário. O calendário não é só o que está lá escrito, vai ter rodada de série A. Precisa saber interpretar o calendário da CBF. É meio confuso, mas tem gente que sabe, tá? E não surpreende a gente. Essa questão de discutiu, se discutiu a temporada, foi pôr o Ronaldo. Ronaldo que vendeu quatro jogos do Cruzeiro. Isso é mais de 20% dos jogos do Cruzeiro como mandante, tá? E que recentemente eu li uma entrevista. Eu vou ler só o título pra ser breve. Ronaldo diz que futebol está chato e se derrete pelo tênis. Então, eu acho que isso aqui explica muita coisa. O Ronaldo prefere tênis do que futebol. O Cruzeiro pegou quatro jogos do Cruzeiro como mandante, onde o time tem 100% no Brasileirão, e vendeu pra ser jogado fora de Belo Horizonte. Em Brasília, vai ter mais Cruzeirense ou São Paulino? É bizarro, né, cara? O Panceli explicou essa notícia. Quatro jogos vendidos. Essa atual diretoria conseguiu reverter o cenário pra apenas dois jogos, né? O Cruzeiro venceu seis em casa. Aí vai ter que jogar agora contra o Bragantino, porque o Mineirão não está disponível. E vai ter que jogar dois jogos, porque a gestão anterior vendeu e o Cruzeiro já tinha pegado o dinheiro. Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Não dá pra acreditar, né? É interessante, depois que o Ronaldo saiu, a gente começou a discutir. Ele falou que tinha um tanto de gaveta que ele abria, descobria coisa, né? É interessante que agora abre a gaveta e descobre as coisas dele também, né? É interessante isso, né? Abrir a gaveta. É, estão abrindo as gavetas aí. Ah, o Elias é passagem aérea, é carro blindado, é não sei o que lá. Agora vendi o jogo. Ah, vendi quatro jogos dos 19. Abrir a gaveta e descobrir quatro jogos vendidos pela gestão anterior. Fácil não. Fácil não.